Música Dá-me um coração obediente que te ame Deus E ouvidos sensíveis que te ouçam Deus Olhos espirituais que te vejam Deus Meu Deus, meu Deus, meu Deus Dá-me um coração obediente que te ame Deus E ouvidos sensíveis que te ouçam Deus Olhos espirituais que te vejam Deus Meu Deus, meu Deus, meu Deus Ano novo, vida nova de intimidade na Tua presença Ó Deus, meu Deus, meu Deus Sei que tem as lutas tentando me parar Mas é um ano de vitória que eu vou buscar Meu Deus, meu Deus Santo Deus, poderoso Deus Dá-me um coração obediente que te ame Deus E ouvidos sensíveis que te ouçam Deus Olhos espirituais que te vejam Deus Meu Deus, meu Deus, meu Deus Ano novo, vida nova de intimidade na Tua presença Ó Deus, meu Deus, meu Deus Oh Deus, meu Deus Meu Deus, meu Deus Que os nossos olhos espirituais sejam abertos para que possamos contemplar tudo o que o Senhor reservou para nós Profetizo que o próximo ano será de busca da face de Deus Que a Tua família seja restaurada Que as comportas do céu sejam abertas Um ano novo, vida nova, em nome de Jesus Aleluia! Ano novo, vida nova de intimidade na Tua presença Ó Deus, meu Deus, meu Deus Sei que vem as lutas tentando me parar Mas é um ano de vitória que eu vou buscar Meu Deus, meu Deus Santo Deus, poderoso Deus Fiel Amor, 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 Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Esse ano quero paz no meu coração Quem quiser ter um amigo que me dê a mão O tempo passa e com ele caminhamos todos juntos sem parar Nossos passos pelo chão vão ficar Marcas do que se for, sonhos que vamos ter Como todo dia nasce novo em cada amanhecer Marcas do que se for, sonhos que vamos ter Como todo dia nasce novo em cada amanhecer Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Esse ano quero paz no meu coração Quem quiser ter um amigo que me dê a mão O tempo passa e com ele caminhamos todos juntos sem parar Nossos passos pelo chão vão ficar Marcas do que se for, sonhos que vamos ter Como todo dia nasce novo em cada amanhecer Marcas do que se for, sonhos que vamos ter Como todo dia nasce novo em cada amanhecer Marcas do que se for, sonhos que vamos ter Como todo dia nasce novo em cada amanhecer Marcas do que se for, sonhos que vamos ter Como todo dia nasce novo em cada amanhecer Marcas do que se for, sonhos que vamos ter Como todo dia nasce novo em cada amanhecer Marcas do que se for, sonhos que vamos ter Marcas do que se for, sonhos que vamos ter Marcas do que se for, sonhos que vamos ter Eu te dei o ouro do sol, a prata da lua Te dei as estrelas pra desenhar o teu céu Na linha do tempo, o destino escreveu Com letras douradas, você e eu Há quanto tempo eu esperava encontrar alguém assim Que se encaixasse bem nos planos que um dia fiz pra mim Você e eu Vou dizer que nessas frases tem um pouco de nós dois E não deixamos o agora pra depois Quando te vejo eu me sinto tão completo por onde eu vou E nesses traços vou tentando descrever E mil palavras é tão pouco pra dizer Que o sentimento muda tudo, muda o mundo Isso é o amor Na linha do tempo, o destino escreveu Eu, com letras douradas, você e eu Há quanto tempo eu esperava encontrar alguém assim Que se encaixasse bem nos planos que um dia fiz pra mim Você e eu Vou dizer E nessas frases tem um pouco de nós dois Que não deixamos o agora pra depois Quando te vejo eu me sinto tão completo por onde eu vou E nesses traços vou tentando descrever Que mil palavras é tão pouco pra dizer Que o sentimento muda tudo, muda o mundo Isso é o amor E nessas frases tem um pouco de nós dois Que não deixamos o agora pra depois Quando te vejo eu me sinto tão completo por onde eu vou E nesses traços vou tentando descrever Que mil palavras é tão pouco pra dizer Que o sentimento muda tudo, muda o mundo Isso é o amor Isso é o amor Isso é o amor Amor Quando você sobe assim Queria não pensar que vai voltar Prefiro encarar que seja o fim Prefiro que não volte a me encontrar Queria que não fosse como é Nem sei se tudo isso é de verdade Só nos falamos quando você quer Enquanto isso morro de saudade Preciso te olhar nos olhos Sem chorar e dizer Adeus Mas quando você chega perto Meus olhos e palavras não são mais meus Preciso Preciso dizer Que preciso Sentir verdade No que você diz Ou me leve a sério Ou vai embora E não volte mais Preciso 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 Queria que não fosse como é Não sei se tudo isso é de verdade Só nos falamos Só nos falamos quando você quer Enquanto isso Enquanto isso Preciso 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 Obrigado.